Minhas caras, meus caros, o compromisso de Jair Bolsonaro com a ruína é uma das suas obsessões, é um dos seus fanatismos. Vocês se lembram que estava mais ou menos acertado com a equipe econômica que o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, passaria a pagar 300 reais. Não, ninguém acha esse dinheiro uma maravilha, na verdade, é muito pouco, né? E precisava mesmo que se buscasse alguma forma de reajustar esse valor. Bolsonaro decidiu que seriam 400, ele só não se lembrou de dizer de onde sairiam os recursos. E aí então houve aquela crise, nós lembramos, e apareceu a fórmula mágica da PEC dos precatórios. Não só se daria o calote, como se buscaria uma nova maneira de corrigir as despesas mudando o índice de inflação, né? Então aquele mecanismo de se calcular a correção dos gastos pela inflação de junho do ano em que se faz orçamento a junho do ano anterior, mudou para os 12 meses do ano corrente. E com isso, Bolsonaro ganhou uma folga imensa. Ao todo, entre o calote e a nova correção de gastos, gastos 91,6 bilhões. Mas isso, lembro, foi feito ali de supetão. Ninguém sabia de nada e foi uma crise danada. Muito bem. Agora, presidente no Bahrein, acho que um pouco tocado ali pela democracia do local, né? Então ele decidiu, bom, darei reajuste para todos os servidores públicos federais. São 2 milhões de brasileiros. Não, ninguém é contra reajuste do salário dos servidores por princípio. Desde que se saiba de onde vai sair a grana. E não, ninguém sabe. Olha aqui, insisto, nós teremos 91,6 bilhões, é o cálculo, de folga fiscal com a PEC dos precatórios. Mas o valor exato, ninguém sabe, porque é preciso esperar a inflação de novembro e a inflação de dezembro. Mas mais ou menos isso. Vamos arredondar, né? Que sejam 92 bilhões. Muito bem. Já se sabe que 50 bilhões desse dinheiro serão destinados ao novo Bolsa Família. A ampliação do número de beneficiários e a correção do valor, né? Para 400 reais. Lembrando que parte desse dinheiro só vale até dezembro de 2022. 24 bilhões serão consumidos por benefícios atrelados ao salário mínimo. 6 bilhões vão para a atualização dos valores de emendas ligadas à saúde e educação. 4 bilhões custearão o Vale Gás, que já foi aprovado pelo Congresso e não está no orçamento do ano que vem. E 3,6 bilhões para o Vale Caminhoneiro, o Bolsa Caminhoneiro. Atenção. Eu estou falando até aqui de 87,6 bilhões. Lembrando que a folga fiscal era de 91,6 bilhões, mais ou menos. É. Estão sobrando aí 4 bilhões. A desoneração da folha de salários tem uma reserva no orçamento do ano que vem de 3,2 bilhões. Mas o projeto do governo vai custar mais ou menos 9 bilhões. Opa, peraí. Pronto. Já estouramos. Estamos em 93,4 bilhões. Então, aquela folga de 91,6 bilhões já desapareceu com esses números aqui. Aí cabe a pergunta. De onde Bolsonaro vai tirar os recursos para corrigir o salário dos servidores? Cada ponto percentual de reajuste dos servidores federais custa 3 bilhões. E pronto, os mercados entraram de novo em polvorosa. E insisto, não é porque as pessoas são contra o reajuste aos servidores. É porque não se sabe de onde vai sair o dinheiro. Mais uma coisa. 39,4 milhões de famílias receberam o auxílio emergencial até outubro. O novo Bolsa Família vai atender aí coisa de 17 milhões de famílias. Mais de 22 milhões de famílias ficaram sem dinheiro nenhum. Estavam recebendo benefício até outubro e agora não tem mais. Nós estamos falando de gente pobre. Se houvesse alguma folga fiscal, será mesmo que esse dinheiro deveria ser revertido em reajuste para os servidores? Especialmente um reajuste em linha, que inclusive atingirá também os altos salários. Bolsonaro está perdido e está atirando para todo lado. Infelizmente, é isso aí.